A família significa tudo para nós. Eu espero poder continuar a trabalhar com o meu pai durante muitos anos. Ele tem muita coisa para me ensinar. Eu sempre quis trabalhar com o meu pai. O meu pai decidiu abrir um negócio, montar uma fábrica de meias. Nós temos uma preocupação constante com o meio ambiente, porque sabemos que a indústria da moda é uma das mais poluentes. A própria certificação GOTS, na verdade, desde o início que temos boas práticas ambientais, fazemos separação do lixo, reutilizamos materiais, os que temos e com a nossa pegada no mundo. Quando nós obtivemos a certificação do GOTS, sentimos que tivemos uma maior procura da nossa empresa e, portanto, eu acho que os clientes cada vez mais se importam com essa certificação. Olá, o meu nome é Maria, eu trabalho na empresa Textil Piugas e nós fazemos meias. Música 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 Música